Esse é o mais brabo da tropa Quer putaria? É com o DJ Gordos que vale Oi, tão tapão na bunda dela Faz o meu pino de bola Tão tapão na bunda dela Faz o meu pino de bola Senta, senta e rebola Faz o meu pino de bola Faz o meu pino de bola Faz o meu pino de bola Essa piranha ela quer bala, então vou dar pra ela Essa piranha ela quer bala, então vou dar pra ela Cê tá forte pros menor que da panela Cê tá forte pros menor que da panela Cê tá forte pros menor que da panela Esse é o DJ Arana, o mais brabo Quer putaria? É com o DJ Gordão, acho que vale É com o DJ Arana É com o DJ Arana